É isso aí rapaziada, beleza, beleza, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo Mas a gente tá aqui pra compartilhar com vocês esse momento de gratidão, mano É isso aí Pelos 7 milhões de inscritos no YouTube, hein Então família, isso aí é um marco importante pra qualquer artista E a gente tá aqui pra compartilhar com vocês essa felicidade de tá atingindo essa marca, beleza Então assim, muita novidade vindo, só alegria, só felicidade Bora, bora família 7 milhões de inscritos, tribo da periferia